E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje está tendo mais 14 corredades sobre a Jinx, então chega de enrolar e vamos para elas. A forma do cabelo da Jinx é semelhante a de uma ferradura, que tem uma relação supersticiosa com a sorte, porém os poderes da Jinx giram em torno da má sorte, e uma ferradura apontada para cima, é sinônimo de boa sorte. Jinx não parece ter sobrancelhas, e é o único personagem de apoio que não as tem. O seu design é totalmente diferente a dos quadrinhos, nos quadrinhos ela é uma feiticeira indiana que usava joias de ouro, e sua pele era escura e não possuía cabelo, e ela possuía magias elementares em vez de má sorte. Os poderes de manipulação de probabilidades da Jinx, são muito semelhantes a da personagem dos quadrinhos da Marvel, a feiticeira Escarlate. Curiosamente, sempre que ela luta contra os titãs, ela sempre lutou com a Ravenna, se não houvesse uma quinta temporada do desenho animado, ela teria ficado como vilã. Há uma probabilidade que ela goste de unicórnios, como visto em Lightspeed, quando Kid Flash passa por seus desenhos. Ela costumava ter uma queda por Stone, que na verdade era ciborgue em um disfarce. Uma personagem parecida com a Jinx, faz várias aparições em Ben 10 Omniverse, juntamente com outra personagem, que é parecida com a Ravenna. A comida favorita da Jinx é a Torta de Mirtilo, ela é um dos poucos filões a ter a redenção e se tornar um herói. Jinx também é o primeiro chefe no jogo de computador Teen Titans Battle Blitz, e sendo o primeiro chefe, ela é o mais fácil de vencer. Em latim, a palavra Jinx significa má sorte. Então essa foi a segunda parte das curiosidades sobre a Jinx, espero que você tenha gostado, comente aí embaixo se você acharam. Comente aí embaixo também o próximo tempo das 14 curiosidades. Valeu! E até a... Próxima!